Crônicas noturnas poéticas. O talento de Vinícius de Moraes inspira a jornalista Fabiana Mingoni para abrir a semana com a leveza das rimas. Especial para o Jornal da Vida. Por que será que o que era junto se separou e o que era muito se definhou? Por que será? Vinícius de Moraes, poeta. Amigos meus, minhas amigas, vou tirar férias e sair por aí. Quero esquecer cada boato, deixar tudo o que eu sofri, até meu time ficou chato. Quero aproveitar para viajar, fazer ginástica e desenhar, olhar as estrelas brilhando, ouvir a música embalando. Desejo bater papo com calma, conversar sobre temas da alma, sem falar de política e economia, achar solução para a ecologia. Curtir cada momento forte, quero só dormir e sonhar. E também pensar na sorte, ir festejando sem nada deixar. Fabiana Mingoni para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. A boa notícia faz bem todo dia.